Fala galera, seja muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube do Design. Eu sou Iago Maciel e hoje eu quero te ensinar uma técnica para deixar o preview do seu after muito mais leve. A gente vai usar a função de proxy, que apesar de ser uma ferramenta bem básica, a galera não costuma usar muito. Agora eu não sei se é por falta de conhecimento ou só deixa um de lado mesmo, mas hoje eu vou te mostrar o quão útil ela é e eu espero que quando você passe por esse problema de render lento, você lembre e consiga usar essa função, porque isso vai adiantar demais o seu trabalho. Bom, então vamos lá. Eu separei esse projetinho aqui, que inclusive tem um vídeo aqui no canal, onde eu mostro um speed art da produção completa, desde o rig até a animação. Então eu vou deixar linkado aqui no card e eu recomendo que você dê uma passada lá para assistir aquele vídeo, principalmente se você se interessa por animação e animação de personagem. É um vídeo muito bacana para você ter uma ideia de como funcionam as coisas. Recomendo demais. Bom, se eu der um preview aqui nesse vídeo, perceba que tá bem lento, bem longe de ser um preview em tempo real. Então eu imagino o seguinte, a animação básica do personagem já tá feita, mas caso eu quisesse melhorar essa composição, como por exemplo, criando um cenário de fundo, com alguns prédios e umas árvores, fazendo tipo como se fosse um parque, cada elemento que eu adicionasse, o projeto ia ficar cada vez mais pesado e sempre que eu modificasse alguma coisa na composição, eu teria que esperar renderizar tudo de novo, por conta dessa composição do personagem, que é muito pesada. Então é aí que a função de proxy entra. Como essa composição do personagem já tá animada, eu só preciso dela para referência. Então é totalmente desnecessário que eu faça o After fazer todos os cálculos da posição dos personagens, renderizar todos os elementos, sendo que a única função dessa composição é referência na hora de criar os outros elementos. Então vamos lá, basicamente o proxy é um vídeo que você vai renderizar e substituir pela sua composição, fazendo com que fique bem mais leve de processar. Bom, então para fazer isso, você vem na janela do seu projeto, eu vou criar o proxy nessa composição de character, que é onde tem todos os elementos do personagem. Então aqui na aba de projetos eu vou achar essa composição, vou clicar com o botão direito nela, vamos vir aqui em Create Proxy e aqui ele vai gerar pra gente duas opções, Steel e Movie. O Steel vai criar um proxy estático, como se fosse uma imagem, e o Movie vai ser a animação normal. Então aqui a gente vai selecionar Movie. Então perceba que essa composição já foi jogada para a fila de render, mas aqui em Render Settings ela foi configurada como um draft, que é uma qualidade bem ruim, como se fosse somente um rascunho. Para alguns casos é uma boa, principalmente se você precisar usar muitos proxies e não quiser ocupar tanto espaço no seu HD, mas para a grande maioria dos casos eu recomendo que você suba um pouquinho a qualidade desse proxy, porque aí você consegue visualizar melhor o que está fazendo. Bom, então a gente vai clicar nessa setinha aqui e vamos selecionar essa opção Best Settings. Aqui você pode selecionar a pasta de destino desse proxy e por último nessa opção aqui você também consegue selecionar o formato dele, como AVI ou QuickTime. E uma coisa que é muito importante você ficar ligado é sobre o alfa da composição. Por exemplo, eu vou vir aqui na composição do personagem e vou apagar esse background. Perceba que agora ela está num fundo transparente. Então no caso aqui em Channels, nas opções de exportação, você precisa selecionar RGB mais alfa. Porque caso contrário, toda a parte transparente do nosso vídeo ia ficar preta e você não iria conseguir fazer a composição do jeito certo. Então vamos lá. Dito isso, depois você só precisa apertar em OK e colocar para renderizar. Beleza. Depois de renderizado, você já percebe que tem uma faixinha aqui no nosso preview que está escrito Proxy Enable. E junto disso, aqui do ladinho da composição que a gente criou o proxy, vai aparecer esse quadradinho, que nada mais é do que uma seleção onde você pode selecionar se o proxy está habilitado ou desabilitado. Somente clicando em cima dele. Beleza. Agora se eu vier aqui na nossa composição principal e der um preview, perceba que agora o nosso render ficou em real time. Então aqui eu posso adicionar vários outros elementos, posso duplicar quantas vezes eu quiser essa composição, que o nosso render vai continuar totalmente fluido. Bom, e uma última dica é caso você precise usar muitos proxies na sua composição e na hora de exportar você pensa, putz, agora eu tenho que desativar todos os proxies no projeto. Então você vai e desmarca todas essas caixinhas aqui. Mas não é necessário fazer isso. Aqui no caso eu vou colocar essa composição para renderizar. Utilizo um atalho Ctrl M. E aqui nas opções de exportação, aqui em Render Settings, eu vou dar um clique nessa opção. E aqui do ladinho você vai encontrar essa caixinha Proxy Use. Então é só você selecionar essa opção Use No Proxies, que nenhum proxy vai sair no seu render final. Depois é só dar um OK e renderizar normal. Bom, era isso que eu queria passar para vocês hoje. É uma opção super útil e que vale muito a pena usar e eu espero que também possa te ajudar. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like e se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos como esse e de quebra dar uma força para o nosso trabalho. Tá aparecendo aí na sua tela algumas recomendações de vídeo caso você queira continuar seus estudos. Então muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.